De volta com o Vale Urgente para dar um recado importante para você que quer ter o sorriso dos artistas. É no COP, a gente fala isso todos os dias aqui, né? Porque o COP tem equipamentos modernos, tecnologia para o sorriso, para que você tenha um sorriso contagiante. Preste atenção no vídeo e você vai me dar razão. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COP? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COP você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COP inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COP. Com a COP você pode! Duas unidades, uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359 no centro. E a outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57 centro também. Sorriso dos artistas é no COP, porque no COP você pode. Vamos à história da mandioca. Prefeitura, o que é possível fazer para resolver o problema do Raunin Ferreira de Carvalho? É possível conseguir um emprego? É possível dar a oportunidade para esse homem trabalhar e sustentar os três filhos? Porque é difícil, né? Fumar maconha, usar droga, vender droga, está aí e nem o Estado consegue combater. Agora, quem quer trabalhar corretamente, realmente está difícil, né? Raunin, o que a gente podia fazer por você é isso. Vamos continuar tentando junto à prefeitura. Eu não sei se libera isso. Eu não tenho procuração para falar sobre isso, né? É só cobrar e pedir aqui. Ou, de repente, você ir no PAT e tentar um emprego para que a sua vida possa melhorar. Mas eu posso fazer um pedido para o senhor? Faça. Eu gostaria, assim, que se ele pudesse colaborar comigo, assim, né? Pelo menos, assim, me liberar, né? Para me pagar, uma coisa honesta. Para mim, pelo menos, ter minha barraca na feira, né? Montar minha barraca na feira e trabalhar honestamente, né? Então, esse é o seu pedido. É o meu pedido. Você não quer sair desse ramo? Eu quero... É, se eu conseguir arrumar um serviço, sim. Mas se ele te puder liberar para mim, pagar, para me trabalhar honestamente, desde uma feira com a minha barraca, entendeu? Eu agradeceria também. Está feito o pedido aqui. Vamos ver o que a prefeitura faz. Obrigado, viu? Nossa parte nós fizemos. E vamos aguardar agora uma resposta da prefeitura. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes. E falando nisso, a gente volta amanhã.